A gente fez um filme sobre o Chorão, que é um ícone pop que ficou relevante na mídia por 20 anos, um rockstar, acredito que o último rockstar nos moldes antigos, que a gente estava acostumado, um rockstar errante, super controverso, mas que a gente achava que tinha uma riqueza de nuances que merecia um retrato mais aprofundado. Então o nosso filme vai um pouco nessa linha, a gente não se prende tanto a uma cronologia nem a discografia da banda, do Charlie Brown Jr., mas a gente optou por fazer uma jornada psicológica mesmo, para entender um pouco essas contradições de um artista tão profícuo, mas ao mesmo tempo tão polêmico. E foi legal fazer, foi incrível. Estamos estreando na Mostra, o que muito me honra, porque a Mostra, eu sou paulistano, assim, eu não sou paulistano, mas moro em São Paulo há 12 anos, e a Mostra me pautou como diretor, pautou o meu olhar, assim, sabe? E acho que pauta as pessoas mesmo, não só do setor, como o público. Então estou super honrado, acho que num ano como o que a gente está vivendo também, botar de pé um evento desse é uma iniciativa, uma resistência tão linda, assim, eu reverencio demais, sabe? A Renata de Almeida e a equipe toda da Mostra. E para mim, como diretor estreante de longa-metragem, é riquíssimo, assim, sabe? Eu estou entre tantos diretores que eu admiro, tantos diretores que eu não conhecia que estão chegando comigo, isso me emociona, assim, sabe? É uma baita de uma estreia para mim. Eu acho que, assim, para a gente, como diretor, claro, é uma janela maravilhosa para o nosso trabalho, a gente passa anos fazendo os filmes, né? Então eu acho que isso aqui é um momentinho especial, é o parto, né? Quando a gente coloca para o mundo, principalmente quando a gente está estreando o filme, eu acho que tem essa beleza de fazer um projeto circular, mas eu acho que, principalmente, é um espaço de circulação de pessoas, de ideias, de afeto. Então eu acho que a Mostra transpassa o cinema, sabe? Realmente, acho que é um evento político, é um evento social, assim, sabe? Eu acho que os encontros que a Mostra proporciona, acho que são mais importantes até que os filmes, sabe? Eu acho que isso que é o legal, a gente conhece as pessoas, a gente conversa, a gente troca olhares. Então é isso que mais me emociona. E aí O que é isso? O que é isso?